Olá, é sempre um prazer estar ali com nós, bom início de semana e bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Nuta começa com um resumo de notícias que se amarca atualidade nos dias de hoje, Lina País. Se está fartando três dias para Cabo Verde começar a campanha de vacinação a nível nacional contra a Covid-19, que foi marcado para dia 18. Anúncio foi feito para primeiro-ministro na final de tarde desde domingo na praia, num evento que contou com a presença de tio-parceiros internacional, incluindo o presidente de Aliança Global de Vacina, José Manuel Barroso, que estava via videoconferência. Também chega este domingo que as primeiras 5.850 vacinas de Pfizer, chefe de governo reitera com a meta de vacinação de cerca de 70% de população até final de ano. O grupo espanhol Rio abri no domingo porta-se a mais novo hotel luxuoso na Ilha de Sal, com recepção de 320 turistas polaco. Empreendimento de 1.004 custa cerca de 90 milhões de euros. Construção e entrada em funcionamento das unidades hoteleiras na tempo de pandemia. E para investidores, sinal de uma enorme confiança na Cabo Verde. Banco Africano de Desenvolvimento está prevê que Cabo Verde crescer 4,6% nesse e no próximo ano, depois de uma queda de quase 9% na 2020, para modo de impactos de pandemia de covid-19. Ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional de Comunidades de Guiné-Bissau visita este domingo Ilha de Fogo. Para além de contatos de trabalho, Suzy Carla Barabosa, também o papel de laço que está ligado à Ilha de Vulcão. Assim que obras de requalificação de Orla Marítima de Bahia das Gatas fica pronto, Ilha de São Vicente ganha um novo centralidade. Palavras de primeiro-ministro, que na palmanhã de segunda-feira visita aquela obra que está quase da fina. Obras de requalificação de Orla Marítima de Bahia das Gatas estão na fase final. As obras têm que incluir calçadão de 1.500 metros, trampolim mais grande, quiosco, parque esportivo e de lazer e parque de estacionamento. Acesso ao trampolim de adultos tem de modo de atenção. Ele tem sido ponto de atração de seu gente e que tem bode para a Bahia das Gatas simplesmente para fazer foto no passeio de Pontão de Acesso a Trimpolim de Gente Grande. Mas também esse acesso a Trimpolim de Gente Grande tem levado alguns questionamentos nas redes sociais. Na plumanhada e segunda-feira, durante a visita do primeiro-ministro a obras de requalificação da Orla Marítima de Bahia das Gatas, o presidente do Conselho de Administração de Infraestruturas de Cabo Verde garanti que madeira e revestimento e que tira ser colocado na local e de qualidade. Os questionamentos sempre há, mas a questão é que esta madeira, antes de ser aplicada, ela é imbebida em uma emulsão especial para ser tratada contra ataques marítimos, fica imbebida por um tempo e depois desse tempo é posta a secagem por mais um tempo de alguma duração considerável e só depois é que é aplicada. E mesmo assim está ainda em aplicação e depois dessa aplicação vai receber mais duas demãos de um verniz especial para ataques contra ambientes agressivos como é o ambiente marítimo. Madeira e que tira ser colocado lá naquele pontão tem capacidade para suportar água e que te vai passar de cima dele. Como pode ver, a madeira não é fixada diretamente no pontão, existem ripas que formam uma estrutura de segurança, essas ripas são fixadas por perfuração no pontão e depois é que a madeira, o estrado onde as pessoas colocam o pé é fixado. Então há toda essa estrutura que visa dar uma certa ancoragem à madeira para suportar essa questão do movimento das águas. A deterioração é tratada com essa emulsão que eu acabei de explicar, que é aplicada e depois a verniz, que é o ataque químico do ambiente marítimo, digamos assim. Enquanto o ataque mecânico, vamos dizer, o movimento das águas e tudo isso, é tratado com essa estrutura que é ancorada na madeira. É claro que também tudo isso depois passa por um certo processo de manutenção que tem de ser assegurado rotineiramente pela própria Câmara Municipal, gestora da Via Pública. Modo impossível de observar, a antiga avenida Marginal, na Baía das Gatas, Tita dá lugar a um calçadão e a cinco esplanadas. E acesso de viaturas está passado de ser feito atrás de Pelacim e que a zona Tita ganha agora dois parques de estacionamento. Praia Titafcá, mais grande. A qualificação da Orla Marítima de Baía das Gatas é um investimento do governo de Cabo Verde, na cerca de 90 mil contos. Equipa de Cabo Verde Magazine, B.T. Covão, última zona de Trafal-Mont-Trique, no Conselho de Porto Novo, B.T. Covão, há um problema que aquele agricultor Tito passar. Este é cerca de 100 agricultores, naquele localidade que desde o mês de Fevereiro Tito passar por uma situação bem difícil por causa da queda do lavado. Bastante tempo sem água, um bocote de vento, tudo isso acaba para complicar e que as prejuízo, modas dezenos em um bocote. Desde o 18 de Fevereiro não tem sim regar, zona é uma zona muito quente, com mais que o vento, não tem prejuízo elevadíssimo, porque não tem, pronto, não tem. Por exemplo, Tata Inglesa fica completamente destruído, isso porque está regado de uma vez só. Na segunda vez que a gente está de barriga, portanto, já andi vago, queres ficar, queres ficar tudo em prejuízo. A cana, normalmente, pós-clevente, acho que é cá, a maioria tudo já é cá. Agora a gente tem que tentar ter uns partes, por escala, que é mais seco. Como dizem antes, é desenrascar que é mais seco. O meu render, o meu trabalho é terra de gente, o meu rendimento fica prejudicado por muito tempo, queres não tem que bem meter dinheiro, já não sei bem onde é que o meu pesco, que ao menos o meu entrega, o meu soma nem lá para a minha horta, porque o meu sentimento é triste de um inglês, um cebola que me tem lá, se me engano, 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 se me engano. Minha estroca comitiva, ainda vou poder concluir, porque minha batata inglesa é tudo seca. Minha canina, ainda não consegui trela, já se me barriga, ela é tudo bem, não fica. É um prejuízo elevado. E agora, meninas, o que você tem feito? É, espero até segunda hora, que nada não tenho que fazer, não poder lutar contra... Você tem plantado de vez? Não, por exemplo, morro de batata inglesa, já não podia implantear, mas cá não, é para secar aquele lá para fazer outro. É que trabalha, é que pesa. Sim, e depois não deu, não deu nesse meter. Se quer que eu não retornei. Agricultores resolveram reconstruir aquela lavada, obra que está a cerca de 400 contos. A Stroboi, conforme dizem nós Graciana Évora, andem sido fácil, já que a zona é de difícil acesso, mal de garantir que a Junte as têm conseguido fazer bastante coisa. Não visar o Ministério da Agricultura, através dos representantes na comunidade, na zona, não visar já passar para a câmara, não chamar a câmara. Pronto, duas semanas depois, o Ministério da Agricultura, por acaso, mandaram gente bem fazer um pequeno levantamento, que as pessoas por acaso fizeram, mas não sabiam qual é o resultado daquele levantamento. Depois, câmara, mandaram gente 44 só com o semento. Mas, nesse 44 só com o semento, já não tinha feito um levantamento, que não disponibilizar 250 contos, não comprar 40 só com o semento na altura, na Porto Novo, não fazer nosso transporte, não tem gente de carreira de transporte da Clareia, na zona tão difícil, não fazer um orçamento que nós mesmos tínhamos engariado para pagar esse grupo que está aí nesse trabalho. Lento até dá para nada, longe disso, mas, por exemplo, depois vamos ver o que é que deve ficar de rastar, mas até isto é isso. Agri Pinto Silveira está lamentando a agender nenhum feedback do Ministério da Agricultura e Ambiente nesse Conselho. É incrível, o Conselho de Porto Novo tem uma delegação do Ministério da Agricultura que há não entraram dois mandatos, nunca lhe dá carro na zona, nunca. Então, hoje não é de esperar, é lavado aqui, não fica de esperar, depois de duas semanas, vai mandar um grupo, mas ainda até agora não tem decisão de nada. Não apresentei um orçamento, um mínimo orçamento que ele era, muito froque, mas eu acho que ele é muito coragem, enviado para a câmara. A câmara apoia a gente um pouco, não te agradecer. Mesmo ter, mas não te agradecer porque ele serviu. Mas, de mim, o Ministério da Agricultura ainda não deu nenhuma resposta e que eu não esperava que era o primeiro apoio que eu devia ter. A construção desse lavado conta também com apoio daqueles milhares de covão que grega a areia na cabeça. Este agricultor prevê que, até quarta-feira, a água já pode estar gregando a se lavada para livre de tudo isso. Nós, milhares, a grega a se lavada, largamos tudo, se já fazemos, foi depois, nós temos quarta-feira, agora, na HB, que nós até dizes muito obrigado. E, pronto. E o problema resolvido? O problema tem que começar a ser resolvido, porque a pena a HB nós está começando a fazer. Agora, a gestão, nós somos um povo também muito unido, nós até poder fazer uma gestão, em sintonia em que vamos avançar, nós até começamos a escapar, que é, logo, na condição de escapar, porque é muito confiado na população, possado nas propriedades de covão, do clube principalmente, muito convencido, porque a pena, a partir de quarta, nós até escapamos muitos pedaços. Porque aqueles que têm morto não te largueis, mas aqueles que têm meio morto, nós também vamos fazer com quem escapais. E eu gosto de dizer-nos, onde é que a água grinha se está bem? A terra para rever a bosca, ele está para mar, de qualquer forma, por exemplo, ele está bem para mar, mas ainda tem muito, portanto, tem mais depósito para a bosca, este tapete circula, mas pronto, de novo, ele está começando a fazer esmejamento para a bosca. É muita água, é média de 46 toneladas por hora. Ok. Muito obrigada, muito obrigada. Foi assim, conversa mais de agricultores da zona da covão de Rafael Montrique, não anda bastante, não anda lavada, bastante para desgainés, é que tem que fazer esse trabalho aí. Modo de dizer, já se perdeu bastante, a gente não conseguiu calcular o que é que se perdeu, mas tem noção que é bastante. Então, estou feliz, triste para um bando e feliz para um bando, de modo, graças a esse esforço, junto a tudo, e já está com essa espécie de quase subida, essa lavada já está quase reconstruída, e modo de dizer, talvez quarta-feira, já está tenham água e já está putá-mão, que é bem espiar, o que é que isto pode aproveitar, o que é que isto pode fazer, que é para continuar a ser escultura de batata inglesa, mandioca, canas, bola, enfim. Com a imagem de Orson Pires, Arilísia Rodrigues, a Cabo Verde Magazine. E de Santo Antônio, está a edição Nicolau, onde agricultores de Vale de Fajão estão contentes com os resultados que se conseguem depois da aplicação de medicamento para combater praga de coxunilha branca, que já acaba com centenas de pia de papaya na maior perímetro agrícola de ilha. Entretanto, esteem ainda alguma resistência de outros agricultores no processo de aplicação de medicamento e destruição de plantas são afetadas para a praga. Um mês depois de visita de uma delegação de INE da Vale de Fajão para constatar na local estragos causados para a praga de coxunilha branca e para ensinar agricultores alguns métodos e soluções caseiras para combater praga, hoje, nas equipas de reportagens estevem no terreno e constatam a situação é animadora e que o agricultor está satisfeito com o resultado que eles obtevem depois da aplicação de medicamento. Bom, mas depois como estive na formação que eles mostram o que a gente está a fazer ainda estava imenso todo esse esse peito ali este é limpinho para fazer sim mais enxenagem ainda estou e é um outro resultado. Deus conseguiu salvar algum peito de papai ou tem restos que não estive que corta mesmo? Cortando, corta tchau corta tudo fica pouco a queimadas com corta zona que não tem mais tchau tinha média de 200 e tal pela plantada pequenininha que eles doem ser tudo agora para fazer nova plantagem. Praga é muito perigoso que ele tem um branco ele tem preto também que ele pretende quase uma de mais ruim que é normal ele está aqui ele está aqui tudo pronto. Agora depois de cometer medicamento não está a fazer tratamento está a melhorar e em ter afanjo está a recuperar alguma coisa. Depois de formação também não tive pessoas que vêm de praia que vêm da gente de formação aí que bem precisamente que o mesmo governo do estado de Capo Verde manda para ver então nós estamos muito contentes desse tratamento. Mesmo assim é possível hoje a uma praga está na plantações de batata doce e mandioca apesar de formação e ações de sensibilização ainda tem alguma resistência por parte de agricultores que até esse momento lhe que aplica medicamento na sexta parcela e que corta plantas que já está completamente danificado para a praga. Por acaso na Pidora não tenho que fazer nada porque estava mandando para ter que não tenho consciência para fazer o que ele crê. E o senso te repara e praga se na outras plantações também? Na outra área eu dou até percebo muito. Já na mim eu me 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 meu te é o agricultor também para lá a gente está fazendo uma imagem imensa vou fazer tratamento outra que tem aquele praga na formação da gente está a gente ele está passando de um bar de outro ele está passando de outro de outro ele está passando de um parcela para outro ou mesmo ele está mudando para outro ele está mudando de outro Além de Praga, outro problema que se deixa agricultores preocupados tem a ver com sucessivos cancelamentos de viagem marítima para Ilha de Sal por parte de empresa concessionária de transportes interilhas, que talega mais condições meteorológicas. Entretanto, segundo João Ricardo, viagens para Ilhas de São Vicente e Santiago têm sido a realizar normalmente. Eu falei que é mau tempo. Se é mau tempo, tudo bem. Mas só que o navio vai passar. O navio está para a praia. O navio está para São Vicente. O que é mais público? Não quero estar com as coisas. Não quero entender. Outra coisa que está marriota, que se que está comigo, não é isso nada direito. Estava a fazer um ordem de embarque. Para nove horas e meia de dia, estou a botar o papel e vou botar pronto ordem de embarque. Estava a fazer dez horas para entregar as cargas. O que será isso? Como é possível? Um Cabo Verde está trabalhando assim, ou uma agência, mas uma companhia de serviço interilha. Está trabalhando igual dentro de uma situação que a gente não quer poder resolver. Que ele é muito mal. Mal, mal, mal para a agência, mas a companhia de serviço interilha. Está trabalhando direito para o nosso link lá. Ou que eles acham um documento, pelo menos nove horas de dia. Não podia entregar-se carga três horas tarde. E na Ilha de Fogo, esse fim de semana, uma senhora de 74 anos de idade foi vítima de abuso sexual dentro de si própria casa. Caso de Astana Modi, autoridades Ernestina Lopes e Ivandro Gomes, está contando a história considerada lamentável. Vítima tem 74 anos de idade. Ele está aberto só na casa, quando ele foi agredido sexualmente e ameaçado de morte. Suposto agressor está fugido. A senhora Framadier apresenta queixa à polícia. Eu nunca senti merda de mim na minha casa. Eu nunca senti merda de mim na minha casa. Eu nunca senti merda de mim. Ninguém disse ninguém nada. Meu corpo baixo, eu me derrume. Eu me fico o coração de tremendo. Eu me abri o coração de tremendo. Ele disse que eu dei a atenção ártica, que ela derrame lá no hospital, toma. Eu vou dizer que eu tenho a atenção da cama. Eu não tenho a atenção da cama. Eu vou dizer que eu ia no hospital. Só que do outro dia, o franque, eu me compro, eu nunca deixo. Eu me abuso de mim muito bom. Eu fico atrofegando. Eu fico de eu pegar para puxar a parede da cama. Eu não estou falando de mim na chuva. Eu já me falo de mim na chuva. Eu pedo lobo de mim na chuva, eu me falo de petit e peiga. Eu falo deillon de sete atrofegando. Ele só me falo de milho. Eu tomei sete atrofegando, eu te falo de queixa. Eu tomei comandre de mim, eu te falo de pecado. Eu tomando a tribunal de meninas. Eu te falo de corajal, eu te falo de soldado. Eu te falo de corajal, eu te falo de mim na chuva. Esse caso abre a comunidade e mais ainda no mês que está comemorado o Mês de Mujeres, onde mensagens e apelos também no sentido contrário. Essa é a família. Eles têm tudo. Amizade, na casa, à vontade, aquela amizade com o seu filho para essa atuação. Já não tem nada que fazer, não tem nada que fazer. Um vizinho não trata ninguém. A idade que ele tem, mesmo sem aquele, sabe? Esperava que eu tenha idade, em toda medida, naquela situação. Para mim, se fosse minha mãe ou alguém fazendo aquilo, eu já sei. Eu não tenho nada que fazer. Eu não tenho nada que sentir. 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 Caso que já está na polícia. E hoje, Dia Mundial de Direito de Consumidor, o presidente da Armita deixa uma mensagem para todo consumidor ter um consumo sustentável na diferente setor, com foco na poupança. No contexto em particular, o que a gente fala é que a gente deve fazer um consumo sustentável. O que é um consumo sustentável? É um consumo que tem desperdícios. A gente usa produtos e serviços a hora que não mexe. Mas é para nunca estragar, né? Para não usá-lo, para não poupar. Para não usá-lo exatamente com o objetivo que nós temos, mas sem desperdiça. A gente fala, por exemplo, na utilização de água, né? Para nunca deixar a água estraga. Nós somos um país pobre. Tem água que a gente não bebe e não tem que tirar de mar, né? Então, não tem que poupar. A hora que a gente traz água de mar para desalinizar é um processo muito caro, né? Não deve poupar água, sobretudo porque o preço de água na nossa terra é que é barato. É que é barato para o processo de desalinização e para o mundo que tem água na nossa terra. A eletricidade também não deve, de facto, que estraga-lo. Não deve poupar eletricidade, poupar luz. Se não que a gente tem lâmpada acesa no primeiro lugar, que não cêndale. Hora que não utiliza, passa a ferro. É boa ideia de juntar muita roupa no passo a ferro para não poupar eletricidade. E não deve, portanto, evitar desperdícios. A hora que a gente utiliza a internet, por exemplo, se no começo de dados móveis, não pode simplesmente desativá-lo. Não deve ter muito cuidado na utilização de internet para não utilizá-lo de forma segura, tomando alguns cuidados. E por essa razão, a mensagem que a gente deixa a todo consumidor hoje é para não fazer um consumo sustentável. Para não poupar energia, para não poupar eletricidade, para não poupar água, e para não poupar também largura de demanda, ou seja, internet. Para não poupar, nós é um país pobre, sem recursos, e para não viver mais direito, não tem que fazer um consumo sustentável. Obrigado. 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 Obrigada, eu tenho muito a ver com o controle do consumo, por parte de instituições públicas, como a eletricidade, a água, quer a nível do empoderamento das associações de apoio ao consumidor. Mas há muito trabalho ainda a ser feito nesta área, não só para ter uma cidadania muito mais exigente, mas que as empresas também cumpram e os prestadores de serviços cumpram melhor as regras de boa oferta de serviços. Gossi, não está fazendo um intervalo? Não está volta já com outras notícias na língua de terra. Até já! Gossi, sim, maior marca na Liga Americana de Básquete. Essa data foi relembrada no site de Filadélfia e para adeptos com seu carinho. Na dia 14 de março de 1995, Dana Barros explodiu para 50 pontos num jogo contra o Houston Rockets de All-Star aqui em Alajuan. Sixers está passando por uma temporada terrível, coisa que se acoreia bem, e eles entram na competição com um recorde de 17-44. Nesse noite específico de 14 de março, 26 anos atrás, eles recebem o atual campeão Houston Rockets. Rockets ganha jogo facilmente para 136-107. Para Motes, eles tinham oito jogadores que se marcavam acima de dois dígitos, liderados para 26 pontos de Clyde Rexers, e eles eram muito melhor equipa. Mas esse jogo fica lembrado com carinho para adeptos de Sixers, para a atuação de Dana Barros. Barros em frente a Kenny Smith e marca 50 pontos, melhor de sua carreira. Ele marca 21 lançamentos de campo, na 26 tentado, e marca 6 de 8 tentativas de entrada e na lance livre com a falha. Foi um dos quais a melhor atuação que ele ganha hoje. Barros faz a única apresentação na All-Star na temporada de 1994-95, onde teve uma média de 20 pontos, 6 pontos e 7,5 assistência. E jogador de temporada na Filadélfia, com média de 16,9 pontos e 6,4 assistência antes de ingressa na Boston, na 1995-1996. Número 13 de Dana Barros foi tomado para Aylan Iverson, que bem para Filadélfia na draft de 1996, e base de 1,80 de Georgetown, torna número 13 a Filadélfia lendário. Um grupo de jovens de Zona Alto Bomba na São Vicente lança o Cubaca Projeto para a Unicomunidade e Leba-se Voz Mais Longe. Um projeto que inclui o lançamento de um disco com oito músicas de oito MCs de comunidade. Essa ação está inserida dentro de iniciativa Outros Bairros, que faz reabilitação urbana de zonas de Alto de Bomba, Covada de Bruxa e Fernando Pó, a partir de modo de vida de população local. Um grupo de rappers de Alto de Bomba na Montossé que lançaram esse fim de semana o Projeto Cubaca. Um projeto que nasceu no último trimestre de 2020 para a iniciativa dos rappers de zona, para mostrar vivências de todos os que vivem ali. Nessa primeira fase foi feito o lançamento de um disco e que te falei exatamente sobre isso. E como MC não bem transmiti que as coisas lá que não tive na conversa, na música. O que não transmiti é que não vivem, que a verde não é somente dele, não é praia. Quis foto, quis demonstrar que a verde é bem crescido, que a verde tem guete, tem cubaca. Onde é que nós, ali na periferia, nós vivemos de uma forma diferente, que a gente tem pouco. Nós temos que viver aquele pouco que a gente tem. Nosso modo de vida é que lá, aquela criatividade que a gente tem não é fazer arte. Que lá é um crepe de zonas, inspirar, espelhar, fazer igual, depois agora para fazer união. Que só com isso nós podemos vencer tudo, que pouco a gente tem. Nós estamos abrindo, nós estamos abrindo, nós estamos abrindo, nós estamos abrindo coisas. Quando eu falo muitas coisas, por exemplo, eu tenho um colega que vai te abrindo mais coisas assim que passar ali na zona. Mas eu já falo bem assim de minha parte, o pessoal me fala mais do que nos relacionamentos ali na zona. Mais relacionamento e manejamento, a gente vai tentar fazer mais coisas para o futuro, ou seja, mais para o menino. Eu acho que é abordada em termos de energia, não, de falar em termos de família, eu acho que é uma música que eu motivando a gente para falar da mulher. Eu acho que aquela música, ela sim, eu acho que ela é algo gratificante, porque eu sou hoje também, não só fui rapper que participou naquele projeto. Foi para as pessoas de zona, então, naquelas coisas que me trouxeram mais impactantes, naquelas músicas, não fui voz de rappers, mas sim fui voz de gente que falava, gente de bomba. Um projeto que contém ainda a colaboração de Révan Almeida e outros rappers de São Centro na composição, produção e gravação dos discos. Fruto de tudo que eles conversam, que os rappers, eles proporam temas, onde é que eles trazem temas, depois letra, discutir com as letras, depois partir para a gravação, tudo na mês de dezembro. E na mês de janeiro foi, basicamente, a pós-produção daquele trabalho, que foi um trabalho musical constituído para 10 faixas e também um videoclipe. Tem um videoclipe que também se lançou, para além de um mini documentário de todo o processo e um estudo, uma matéria que para ser divulgada num site científico que tem a ver com o que esse tema é legalismo. E principalmente, porque não poder usar música de uma zona que é para entender aquele tempo e aquele espaço. Então, o que os rappers fazem? É trazer essas vivências de zona para a música. Para poder entender a old bomba naquela faixa, naquela faixa musical. Não trazer depoimentos de pessoas também, reais, não é? Que não captar no terreno, naquela faixa música. Não sentir a realidade de old bomba naquela faixa música. Lançamento de CD, tido para ser feito oficialmente nas plataformas digitais e também divulgação de videoclipe de música de estreia que é Sombral, é que te fala de vivência de comunidade, discurso sombrio é que te existir na guete. Os rappers te destacam ainda a presença da iniciativa Outros Bairros na Zona. A Sombral em si é algo sombrio, trazer aquele lote escuro, onde alguém tem um prédio, impede o que te traz de aquele prédio, aquela sombra de aquele prédio, quem construiu-lo, quis vida e construiu-lo, despeçou-se para a máquina. A Sombral deve mostrar aquela rotina de nós, qual é a vivência de nós, a nossa linha de bomba. Como rapper e morador dali também, já de um tempinho que projeta Outros Bairros, estaria nascido de piloto que é o de bomba, o Mônico Boteu e o Desenvolvimento de Boa Comunidade, diz que este de ali, qual é a percepção de um bom sentido? O Desenvolvimento tem estado de old, que além de Outros Bairros, fazer infraestrutura, construção, trazer dinâmica na zona, trazer conversa, onde o Mátano vai começar a refletir sobre algumas coisas que passam. Porque a coisa não é só criar aquela infraestrutura, vai ficar cinco anos, ali, cinco anos, estragar, que tem mais. Não tem que preservar ali, para isso, não tem que fazer outras coisas que nós. Não esperar só para outros bairros, não esperar para outras identidades. Não é o que tem que fazer. Hoje, fazer esse trabalho ali, vou chegar, não dá graças a Deus. Quero dias, ano assim, não tive, só de graça, e sim, plena de bombas, só de desenvolvido, de modo a gritar. E mesmo, de boa espécie, como qualquer lugar hoje em dia, maior camada de lápis e rima não troca. Quando dá chuva, vou chegar. Então, tive, tinha o derrocado, em sempre, de mim, estava preocupado, principalmente, estava até preocupado, com o que é que podia, para a vida que estava lá em causa. Não de bomba, e já abre já de bem avançados, fruto das iniciativas que é promovido pelo governo, para intervir na bairros informais de Cabo Verde, e que tem como missão, contribuir para a transformação, através da reabilitação, revitalização e acessibilidade. Tabanca de Chara Grande está mais pobre, e Cabo Verde perde um nome de cultura. More sábado de noite, nasce caça na praia, vítima de doença prolongada, rei de Tabanca de Chara Grande, Pedro Mendes de Oliveira, mas com cheio para Esperninha. Esperninha tinha 91 anos, e no junho de 2020, é da sua última entrevista para a TCV, na qualidade de únicas recuperadas de Covid-19. Na altura, é contando, me tinha sobrevivido a febre, tifoide, dengue e muitas outras doenças, e que uma Covid é mais um que vence, apenas mais uma doença, se me flam. Com a morte de Pedro Mendes Oliveira, Asperninha, Tabanca de Chara Grande perde um dos símbolos máximos, rei, mas também é um dos maiores e antigos membros das Manifestação de Santiago, Manifestação Cultural. E nós condolências para a família desse homem de cultura. No Tadispide, conosco a rubrica Lembra Tempo, já que é sabido de que está, Cabo Verde Magazine, está volta, amanhã, se Deus crê, fica direito e fica com Deus. Agenda de informação, perdeu-se uma senhora de 84 anos de idade, de percurso de Vila Nova, a Sara Santa Antónia, acompanhada de uma guarda-chuva. Faça favor, quem o encontrara, entregar a guarda-chuva, e pegar com a senhora de gratificação. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti